Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris, Cris Brau. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brau Life, para os fãs do melhor. Então já sabe né, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy, vamos! O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brau ensinando basquete para sua filha em sua casa, no dia 5 de outubro de 2023. Veja a seguir. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Que fofo ver Cris Brau ensinando basquete para sua filha e seus amigos. Ele é demais, hein? Eu estou estima! Cris Brau é um grande pai, a filha dele é uma grande tortura de ter ele como pai. Ele é demais. E aí, gostaria de ver Cris Brau ensinando basquete para sua filha? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brau acaba de atingir a marca de 144 milhões de seguidores no Instagram. Lenda viva! Cris Brau! Olha só essa apresentativa de Cris Brau que um fã fez. Simplesmente demais. Vídeo a seguir. Como é bom sentir Breezy. Fã dessa linda viva chamada Equilibral. É incrível, hein? Continue ouvindo e transmite no modo Breezy. É muito importante. Vamos na ação Tim Breezy! E não pare de fazer estranho nas plataformas digitais. Vamos Tim Breezy! Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Tim Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brau. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Cris Brau é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São de Breezy! E se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí